Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, galera! Por aqui é o professor Marcos Enes, o Monstrão da Química, com mais uma Dica Enem. Aqui no Bio Explica pra você. Se liga, hein? Na Dica Enem de hoje a gente vai falar sobre métodos aqui, principais métodos, pra cálculo de ΔH. E se liga que a dica é quente, hein? O lance é o seguinte. A gente viveu ouvindo por aí que, ah, pra calcular ΔH é sempre produto menos reagente. Produto menos reagente. Cara, se você tá assistindo extensivo aqui junto com a gente, você sabe que nem sempre a gente vai calcular por essa fórmula de entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Calma! Pode ser que você também tenha uma outra técnica pra cálculo. Na verdade, a gente tem quatro técnicas pra calcular. Análise gráfica. Essa fórmula aí de entalpia, ΔH, né? É entalpia de produto menos entalpia dos reagentes. Você pode fazer a lei de réis, né? Que você com certeza já viu a aula lá na nossa plataforma. E você pode usar também entalpia de ligação. Na maioria desses casos, você acaba calculando a variação por final menos inicial. ΔH é entalpia final menos entalpia inicial. E aí acaba sendo produto menos reagente. Mas existe uma outra forma que, em vez de ser produto menos reagente, é reagente menos produto. E eu vou te explicar isso aqui agora nessa dica. O lance é, quando você trabalha com entalpia de combustão, entalpia de formação, com as demais entalpias, você vai fazer ΔH se foi em função de entalpia de formação. Vai ser entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Por quê? Porque aqui eu tô querendo ver variação. E variação que se preze é sempre final menos inicial. E aqui no caso, eu tenho produtos numa reação química, são o nosso estado final. Beleza? E os reagentes são o nosso estado, deixa eu pegar o verde aqui, os reagentes são o nosso estado inicial. Vou botar aqui, inicial. Então, Δxiprés é calculado dessa forma, grandeza final menos grandeza inicial. E aí você já sabe, se o ΔH é positivo, o fenômeno é endotérmico. Se o ΔH é negativo, o fenômeno é exotérmico. Ocorre mediante a liberação de calor. Disso aí você já sabe. Beleza? Mas o lance aqui agora que eu quero ver com você é essa segunda técnica, que é entalpia de ligação. O que é entalpia de ligação, galera? A gente tem energias envolvidas nas ligações químicas. Eu tenho energia na ligação HH. Eu tenho uma energia acumulada na forma de energia potencial ali naquela ligação química. Eu tenho ligação carbono, simples carbono. Eu tenho ligação carbono, dupla carbono. Eu tenho carbono, dupla oxigênio. Carbono, dupla carbono. Carbono, dupla oxigênio. Eu tenho carbono tripla nitrogênio. Então, eu tenho várias ligações e cada ligação contém o seu conteúdo energético. Contém o conteúdo é bravo, mas tem o seu conteúdo energético. Beleza? Então, o ΔH, quando você estiver usando essa energia de ligação, vai ser calculado um pouquinho diferente. Vai ser entalpia de ligação dos reagentes menos entalpia de ligação dos produtos. Cara, presta atenção. Entalpia de ligação dos reagentes. Por que reagente vem antes? Porque do reagente eu já estou assumindo um sinal positivo aqui na frente. Você não vai encontrar a tabela de energia de ligação com a energia de ligação A menos 300. Não, você sempre vai encontrar a tabela de energia de ligação com valores positivos. Por quê? Eu estou sempre trabalhando com quebra. Beleza? Então, eu já assumo esse sinal positivo aqui porque nos reagentes vai rolar o quê? Quebra de ligações. E quebra, gente, é sempre um fenômeno endo. Eu preciso fornecer energia para querer o conjunto de átomos envolvido na ligação, para que os átomos possam vibrar mais, mais, mais e trá! A ligação possa se romper. Beleza? Então, quebra de ligação é um fenômeno endotérmico. Absorve energia. Para uma ligação quebrar, ela tem que absorver energia. Show? Beleza. E formação de novas ligações, quando você tem os produtos, bom, nos reagentes, numa reação química, os reagentes vão se romper, as ligações entre os reagentes vão se romper, e eles vão se rearranjar formando novos produtos. Então, quando eu tenho a formação de produto, o que vai acontecer é, eu tenho novas ligações se formando, e quando essas ligações se formam, os elementos químicos se ligam para quê? Para adquirir estabilidade. Filhote, pense em, quanto maior a estabilidade, mais baixa a energia daquele sistema. Se a energia é mais baixa, eu vou ter liberação de um excesso de energia. Sacou? Então, formou a ligação, liberou a energia. Tranquilo? Formou a ligação, estabilizou, liberou a energia. Tranquilo? Então, nos produtos, nós temos formação de novas ligações. Vou colocar aqui, eu vou sumir a produtos, vou colocar formação, e formação é sempre um fenômeno exo, beleza? Formação de ligação libera energia. Por isso, é que eu coloco esse sinalzinho negativo já aqui na frente, e eu já coloco reagente menos produto. Você pode também colocar, ah, são ligações quebradas menos formadas. Mas tenha em mente, as ligações que vão ser quebradas, vão ser as dos reagentes. As formadas vão ser as dos produtos. Então, só para recapitular aqui, quando você tem qualquer outro tipo de entalpia, entalpia de formação, de dissociação, qualquer outra entalpia, você vai fazer ΔH é igual a soma da entalpia dos produtos, menos a soma da entalpia dos reagentes, final menos inicial, beleza? Agora, só no caso de entalpia de formação, você vai usar isso aqui, formação, dissociação, agora exclusivo para o caso de entalpia de ligação. É só aqui que isso acontece. Você vai usar, em vez de produto menos reagente, você vai usar entalpia dos reagentes, menos produtos. Por quê? Porque aqui nós temos entalpia de ligação dos reagentes, porque são as energias envolvidas na quebra. menos as energias envolvidas na formação das novas ligações. Quebra é sempreendo, por isso que eu já boto esse sinal de mais aqui na frente. Formação é sempre exo, por isso que eu coloco esse sinal de menos aqui na frente. Tranquilo? Beleza? Espaço para você tirar o seu print, né? Print aí. Printou? Beleza? Galera, mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com vocês nessa dica, aí no Bio Explica. E não confere lá no meu canal também, rapaz, o Química do Monstro. Lá também tem muita dica, tem muito conteúdo bacana e muita coisa para você estudar junto comigo aí a Química, para te ajudar a passar, seja na sua prova, no concurso, no vestibular, se você quiser passar aí, eu estou lá para te ajudar. É isso. Beleza? E é claro, não esquece de entrar na nossa plataforma também, o Bio Explica que está assim de conteúdo para você. Galera, até a próxima, mais uma vez, de coração, um prazer enorme estar aqui com vocês. Um beijo enorme no seu coração. Valeu. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica que é ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.